Agora o podcast, cara, não tem jeito, vai ser isso, hoje é tipo, cara, não sei o que fazer, vou fazer um podcast, foda-se. É, o podcast virou um novo formato, assim, de tipo, pô, eu tenho algo que dá pra fazer, que o formato em si se alimenta, você todo dia tem uma nova personalidade, o formato em si ele funciona. Porque parece que é fácil fazer, mas não é, cara, às vezes o cara não tem, não é nem questão de ter essa estrutura que vocês têm aqui, mas o cara, tipo, não... Ele não sabe tocar, ele não sabe conversar, ele não... Porque, ó, quanto tempo vocês estão fazendo essa porra? Três anos. Três anos. Vocês estavam o quê? Fazendo lá no Caralho de Curitiba, e hoje vocês estão em São Paulo, mas no começo, eu tenho certeza que vocês olham lá atrás, vê uma entrevista e falam assim, caralho, mano, que bosta, cara. Eu acabei de ver, o Bené Barbosa mandou um trecho ali meu, e eu assistindo a gente, nossa, eu era muito... Não sei se é porque eu tô mais chapado hoje em dia, mas eu era tão mais energético, eu falava sem parar, eu entropia. Você queria ir pra cima, você era meu Rogério Vilela. É, eu entropia todo mundo, todo mundo... Brincadeira, Vilela, eu tô brincando, meu. Eu tô fazendo o comercial do seu podcast no maior podcast, meu. Não vai achar ruim pra mim. Ah, o Vilela é o ponto dos expoentes. Ele é legal, eu gosto muito, eu adoro, e eu acho bom o cenário todo mundo. Ele é o terceiro maior podcast do Brasil. Quem que é o segundo? Ah, eu não sei, eu acho que é o Flow. E quem que é o primeiro? O Podpá. O Podpá, me convida, caralho, por que que eu tô aqui, caralho? Eu achei que... Nossa, eu gastei toda a minha energia aqui no Flow e vocês não me chamaram? É que o Podpá chama rap, pô. Tô brincando. Ah, tá. E aí, firmeza? Aí, Podpá, tamo junto aí. Pode chamar que eu não vou fazer o bagulho aí. Da hora, Podpá, é nóis mesmo. Tô brincando, é aquele mod de assopro. Mas, ó, eu acho da hora esse lance que vocês fazem, assim. Porque, assim, você vai perguntar assim, agora é rasgação de seda, né? Não, você é rasgação de seda, puxando o saco. Vai, dá uma lambida no meu saco, então, vai. Vou lamber seu saco agora, iguinho. Mano, fala podcast, é Flow, foda-se. Não tem jeito. É, mas é mesmo e acabou. Salve, galera. Salve, família. Obrigado pela moral. Eu sem vocês eu não ia ser ninguém nessa porra. Valeu, pela moral. Ia tá fudido lá chorando no banho. Obrigado. É do caralho. E por que a gente começou a falar disso? Porque o Flow é foda. É, o Flow é foda, caralho. Eu queria chupar o saco do Igor. Não, é pequenininho desse tamanho. Parece uma bolinha de óbito de codar. Mas tá bom. Mas, é... Ah, para de ser invejoso. Ah, mas é do caralho. Eu tô feliz pra caralho. De verdade, de verdade. Mas tu não ia chupar o meu saco? Tô esperando. Não, acho que não. Ah, já chupou, pô. Já chopei, já. Tá calado. Com palavras. Tira a mão daqui. Essas acolinhas velhas aí. O importante é que eu tô aqui. Eu tô feliz. E é isso aí, mano. E quando vocês quiserem me chamar, me chamam. Fala. Vamos falar de qualquer coisa. Vamos chamar você e o Marinho aí pra se estretarem. Vamos. Você na mão. Nossa, eu trago o meu pau rei. Vai. Cuide, louco. Vem que eu dou você e no seu pai. Eita. Não falo no pai do cara, não. Não, desculpa, Marinho. Eu tô brincando. Amanhã tu vai encontrar com o Marinho, porra. Amor. Ele não vai nem ver. Então quer dizer que o pai do Marinho... Então quer dizer... Caralho. Eu tô brincando. É Turete, é Turete. É Turete, foi mal. Não me bate não, na moral. Cusão. Então quer dizer que ele tá pegando a mente de gato, então. Não era isso. Esclavou o bagulho, filha da puta. Já é sabido, já. Ai, caralho. Brincadeira, meu. Homem de gata, vem aqui no flow, meu.